Oi, oi! Aqui é Jack Camilo e hoje eu tô aqui com uma dica de inglês muito fácil de como pronunciar o TH. Porque o TH em inglês, ele é uma pronúncia diferente do que o que a gente tá acostumado em português. Ele é uma forma de pronunciar que a gente não tem no nosso idioma português. Então, muitos brasileiros, se você já estudou um pouco de inglês, você provavelmente já sentiu essa dificuldade de pronunciar o TH. E aí, muitas vezes, muitas pessoas falam, ah, não, mas é fácil pronunciar. É só você falar como um T, como um D. Então, não é bem assim. E também não é tão difícil. Olha, você coloca a língua no meio dos dentes e você assola... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Também não é tão complicado assim. Então, agora eu vou te dizer definitivamente como você vai conseguir pronunciar o TH de forma muito simples. Mas antes, vamos falar aqui porque tem duas formas de eu pronunciar o TH, tá? A primeira forma, ela é de uma forma bem suave, ok? E geralmente tem esse símbolo aqui. Isso aqui que eu tô escrevendo é o símbolo de como se fala a pronúncia desse TH. Então, essa aqui é a pronúncia mais suave, vamos dizer assim, tá? Que geralmente é assim que se faz. Já vou dizer mais detalhes sobre isso, tá bom? E esse daqui, ele é a forma mais, um pouco mais, é o símbolo desse som que é uma forma mais forte de se pronunciar, tá bom? Que seria mais ou menos assim. Talvez você não perceba aí no vídeo, mas eu vou te explicar de um jeito bem simples. Então, eu peguei alguns exemplos aqui pra gente entender. O primeiro, que é o mais suave, certo? Esse aqui, que é o mais suave, tem aqui alguns exemplos de algumas palavras, ok? Então, aqui eu tenho três palavras. Como é que você pronunciaria essas três palavras? Aqui, rapidinho, o significado é obrigado. Aqui é pensar ou achar. E aqui é o verbo jogar a real mensagem, geralmente, certo? Então, muitas pessoas falam, ah, é só pronunciar com S, né? Esse TH, né? Você fala senx? É senx com S? Não. É com F que pronuncia? É só falar fengx? Será que é fengx? Será que é só eu pronunciar com som de T? Tengx? Tengx? É assim? Não, nenhum dos três, tá? Então, como é que eu pronuncio? Tá aqui, agora a dica facinha, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá, aqui apareceu a chave pra pronunciar o TH é eu falar salsinha. Fala aí, salsinha. Fala aí, você que tá aí me ouvindo agora, fala salsinha. Não é isso, só eu falar salsinha, certo? Agora é o seguinte, a chave é o seguinte. Imita alguém com a língua presa. E agora fala, salsinha. Fala aí, salsinha. Tem que parecer esquisito, certo? Se tiver aparecendo um S e tá errado, salsinha não é salsinha. Não é falfinha. Não, não é falfinha e nem é saltinha, certo? Como é que é? Saltinha. Fala aí, salsinha, depois imita alguém com a língua presa. Saltinha. É isso, treinou? Saltinha, saltinha, saltinha. Agora você fala aqui, ó. Thanks. Fala, salsinha. Thanks. Fala, saltinha. Think. Saltinha. So. É isso. É isso. Imitando alguém com a língua presa, falando S. É isso. Tá? Então você sempre, quando for pronunciar, você lembra. Saltinha. Thanks. Saltinha. Think. Saltinha. Zero. Você entendeu, velho? Simples assim, dica fácil. A outra agora que é a pronúncia mais forte do TH, tá? Esse aqui, lembra que eu falei? A pronúncia mais forte do TH. Como é que eu pronuncio? Vamos lá. Será que é um Z? Será que... Vamos ver rapidinho o significado dessas palavras. Essa aqui, geralmente, é a palavra que significa LÁ. Esse daqui, geralmente, é ELES, ELAS, tá? E esse aqui, geralmente, pode ser traduzido como AQUELES, AQUELAS. Tudo depende de um contexto. Mas, geralmente, essa é a tradução, tá? Então, vamos lá pra pronúncia, ó. Será que é pronunciado com Z? Será que eu falo ZER? ZER. ZER. É isso? Será que é com V? VER. Será que é com D? DER. DER. Será que é isso? Então, não exatamente. Então, vamos lá. Dica fácil. Qual é a chave? É só eu falar Zezinho. Fala Zezinho. Zezinho. Fala três vezes. Zezinho, Zezinho, Zezinho. E agora, imita alguém com a língua presa. Fala aí. Zezinho, Zezinho, Zezinho. Tem que parecer esquisito. É assim mesmo. Fala esquisito. Se estiver parecendo Zezinho, tá errado. Se estiver parecendo Vévinho, tá errado. Se estiver parecendo Dedinho, também não. Certo? Então, é Zezinho. Zezinho, esquisito. Dedinho. Vamos lá. There. There. Ok? There. Agora, ó. They. 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 E o último. Those. Those. Então, vamos recapitular. Será que eu falo Zer, Ver, Der? Não. Eu falo Zer. Certo? Zezinho, Zer. Será que eu falo Zey, Vei ou Dei? Não. Eu falo Zey. Fala aí. Zezinho, Zey. Ok? Será que eu falo Zous, Vous ou Dous? Não. Eu falo Dous. Dous. Tá? Zezinho, Zous. Ah, agora eu entendi. Esse é o TH. Essa é a pronúncia do TH. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Não é porque você tá ouvindo aqui e entendendo que você, de um dia pro outro, vai conseguir pronunciar. Tá? Então, como é que você faz pra pronunciar? Tem que treinar, tá? Nossa boca, ela é cheia de músculos, igual o nosso corpo. É cheio de músculos. Então, se por exemplo, você nunca fez um alongamento na sua vida, ou você faz muito pouco. De repente, você tenta, com o joelho esticado, colocar a sua mão lá no chão. Você vai conseguir? Se você não é treinado? Não, não vai. Mas será que se você treinar, você vai conseguir se esticar e alongar certinho? Vai, certo? Então, é parecido. Nossa boca, ela é formada por músculos. Então, se de repente você tenta e você não consegue, é porque você precisa treinar os músculos da sua boca, igual a gente treina o corpo. Então, repete várias vezes, tá? Fica, volta aí esse vídeo, assiste várias vezes e fala, saltinha, saltinha, saltinha. Aí você fala, thanks, think, throw. Depois você fala, zezinho, zezinho, zezinho. E aí você fala, there, they e those, ok? Simples assim. Essa é a dica do dia, tá bom? Pra você nunca mais ter dificuldade em pronunciar esse TH, que é diferente do que a gente tá acostumado. Treina, treina que você consegue. Quando eu tava aprendendo inglês, eu demorei pra conseguir, tá? Demorei até meses, porque eu não tinha essa dica fácil, tá? Com essa dica fácil, em menos tempo você consegue, ok? Isso vai depender da sua dedicação e dos seus treinos. Mas eu tô aqui pra te falar que é possível e você consegue, tá? Então, por hoje é isso. Eu queria relembrar aqui do meu e-book pra você que ainda não baixou. Quatro dicas pra você treinar inglês sem precisar de professor. Por que que eu falo sem precisar de professor? Que é pra quando você não tem um professor pra estar te orientando sobre como você estudar e treinar, você sabe como fazer isso. Encontra materiais, encontra formas de treinar de um jeito tranquilo, de um jeito leve, de um jeito gostoso, tá bom? Então, baixe o meu e-book. Lembra que quando você for baixar, você já vai ficar escrito na minha lista VIP, tá bom? Mas pra isso você vai receber um e-mail e você precisa confirmar a sua inscrição lá, certo? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que eles precisam saber dessa dica incrível de nunca mais esquecer como pronunciar o TH. Certo? Então, por hoje é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Bye! Bye!